Alvo de operação da Polícia Federal, assessor do senador Marcos Rogério está foragido. Operação foi realizada em diversos estados na última quarta-feira, primeiro. Senador disse que decidiu exonerar o assessor. Assista agora, em Últimas Notícias. Um assessor do senador Marcos Rogério, Den Rodônia, está foragido da justiça desde a última quarta-feira, primeiro, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal, que investiga o envio de pelo menos uma tonelada de cocaína de Rondônia para o Ceará. Marcelo Guimarães Cortês Leite teve um mandado de busca e apreensão cumprido em sua residência, no entanto, de acordo com informações preliminares, ele não foi localizado e o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido. A operação foi realizada na última quarta-feira, primeiro, com mais de 100 mandados de prisão, e de busca e apreensão cumpridos em Porto Velho, Fortaleza, Boa Vista, Guajará-Mirim, Rodônia, Cacoal, Rodônia e Santa Luzia, Minas Gerais. O senador informou por meio de nota rádio CBN nesta quinta-feira, dois, que ficou surpreso quando soube do possível envolvimento do assessor e que optou por exonerá-lo do cargo. Confira nota na íntegra. Fui surpreendido com a notícia de busca e apreensão na casa de um dos meus assessores, lotado no Escritório de Apoio Parlamentar de Porto Velho, Rodônia. Não tenho informações se existe ou não envolvimento na prática de algum ilícito, mas em decorrência das investigações em curso decidi exonerá-lo, aguardando maiores esclarecimentos dos fatos. Uma organização criminosa, especializada no tráfico de drogas, foi alvo de uma operação da Polícia Federal, PF, na quarta-feira, primeiro. Segundo investigações da Operação Alcance, os criminosos enviaram ao menos uma tonelada de cocaína de Rondônia para o Ceará. O que se sabe até agora? Ainda de acordo com a PF, parte do patrimônio da organização criminosa, era escondido em postos de gasolina, empresas, garagem de veículos, sítios, motos aquáticas e imóveis de luxo. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho